E aí gente, tudo bom com vocês no vídeo de hoje? Tô um pouco ansiosa Bom gente, eu estava assim um pouco quieta, né? Assim, muito assim, sem nada pra fazer, né? E decidi simplesmente pintar o meu cabelo de rosto Sim, como vocês já puderam ver no vídeo, hoje eu vim pintar o meu cabelo de rosto Bom, o meu cabelo não está num tom igual, por exemplo, não tá numa tonalidade 100% em todos os fios Tem fios que estão um pouco mais abertos, outros um pouco mais escuros Então, provavelmente não vai ficar todos os fios de um mesmo tom Mas vamos ver no que vai dar Eu sinceramente não sei o que vai acontecer Eu tô até com um pouquinho de medo, sabe? Bom gente, eu já lavei o cabelo Por isso que tá meio jubão aqui, sabe? Tá meio úmido ainda Na caixa eu pede pra secar 100%, mas eu não sequei Deixei aí a Gina enquanto eu me arrumava E já fui tirando aí bastante da água E aqui vocês podem ver que o meu cabelo tá um tom um pouco mais amarelado Por mais que eu tenha matizado, ainda ficou assim Então, é esse o tom que tá Ó, aqui embaixo, onde tá um pouco ainda molhada É a parte que mais está platinada, sabe? Um cinza mesmo Aqui também Algumas partes tá cinza, outras estão realmente amarelas Essa parte aqui eu fiz uma besteira Fui passar tinta achando que eu tava abrindo Tava escurecendo Mas aí agora já tá saindo um pouco Enfim, tá na bagunça Bom, vou dividir aqui Ó, meu cabelo é ondulado, tá gente? Então por isso que tá assim Não se assustem Tô com um pouco escagaz, tá gente? Só pra lembrar aí Só pra você poder passar a mão, tá? Essa é uma emoção Gente, é muito cheiroso Muito cheiroso Vou dar uma espalhada aqui E vou fazer isso por todo o cabelo E vou fazer isso por todo o cabelo E vou fazer isso por todo o cabelo Bom gente, hoje já se passou dois dias Que eu tinha pintado, né? Tinha engendido meu cabelo E eu vou falar pra vocês o que aconteceu Bom, eu esperei os 30 minutos, né? Uns 30, 40 minutos Enxaguei, né? Passei condicionador Escovei e pranchei E ali eu já pude ver Que meu cabelo não estava Extremamente pigmentado, sabe? Eu vi que muitas partes Ainda estavam loiras Não pegou E eu tava vendo isso Durante o tempo de pausa, né? Não sei se eu não espalhei direito E hoje foi o dia que eu refiz, né? Passaram os dois dias Eu lavo meu cabelo Fiz todo o processo Que eu falei com vocês no vídeo Mas fiz com mais cuidado Quem fez foi minha mãe Pra me ajudar Pra realmente não dar ruim E o resultado foi esse aqui Não obtive um resultado Que eu imaginava, sabe? Eu queria um rosto bem abertão Mas não rolou Realmente a minha base, né? O meu tom de loiro Tava muito escuro E por isso realmente não ficou algo muito aberto As várias partes estão Meio roxinhas, claro Meio... parece que é azul Ao mesmo tempo Algumas partes parecem que ficaram verdes Outras meio... Eu não sei, gente Se meu cabelo virou um arco-íris E é assim que eu imaginava Como meu cabelo poderia ficar No caso, essa foi a expectativa, né? Se você quiser também Eu posso trazer depois Se vocês quiserem Eu posso trazer depois outro vídeo Mostrando pra vocês Como eu... Como mudar a cor do seu cabelo No PixArt E... É assim que era a expectativa Mas essa foi a realidade No momento Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou aí Dessa nova versão Da Sabrina Que provavelmente aí Daqui a pouco eu venho realmente Com um roxo Aquele roxo mesmo De... Então se você gostou Deixa aquele like do dia Não esquece de fechar esse vídeo Não esquece, não esquece Antes disso Deixa aquele like do dia Se inscreve no canal 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 Seja muito bem-vinda Ou bem-vinda A sua Sabrina Resende do blog Mania de Roxo Mania de Roxo É o meu Instagram E Sansa Resende É o meu Snapchat Tá bom? Então é isso Um grande super beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau I used to believe We were burning on the edge of something